Olá, é o seu Estúdio 7 no ar, um programa da TV Sete Lagoas, direcionado a você que está sempre em busca de novidades, com dicas, reportagem e entrevistas para você que quer estar sempre antenado. Bom, e hoje nós temos o prazer de receber o Ariovaldo de Pariopeba e o seu sobrinho Ari Crovis. Bom, gente, eu já ri demais nos bastidores, achei que eu não daria nem conta de poder estar conversando com eles, mas vamos lá conhecer um pouquinho da história. Quem é Ariovaldo de Pariopeba? Ariovaldo de Pariopeba, Pariopeba é ali mesmo, pertinho dos balaios, eu nasci e fui criado lá em Pariopeba. Falar com a senhora aqui que Pariopeba é uma cidade quase que se sinta de capa amarela, sabe? Lá acontece de tudo de vera. A Pariopeba é ali por perto dos balaios, por causa dos bugos, fica ali pertinho, sabe? Casbando ali. Eu fui criado lá na casa do Tipafunso e aí nós plantamos banana para vender os produtos de banana. Estudos de banana? E o Ari Crovis? Ari Crovis. É, Ari Crovis mesmo, ele foi para a cidade grande, voltou com essa metidez toda. Ari Crovis. Ari Crovis. Ah, é Crovis, Crovinção. Ele é seu sobrinho? É, meu sobrinho de vera. Eu ajudei a criar ele, de muita dificuldade lá na roça, e nós mandamos ele para a cidade grande, a moda dele estudar, aí ele chegou lá, voltou assim meio metido demais, aí você vê, desde menina gostava de espetalar a Margarida, sabe? Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Agora veio e trouxe o arco-íris na cabeça lá. E como é que você consegue conviver com ele, Ari? Ah, é porque ele é bonzinho. E você consegue conviver com seu tio normal? Ah, o Ari tem que engolir um pouquinho, porque ele é meio que jeca, né? Olha só, você não pode se fazer de eu não, porque desde pequenininho eu tenho que tratar você muito bem, então eu peguei isso tudo para você. É porque agora ele vê, ele estava falando, que minhas bananas não estão com nada não, sabe, que docinho de banana não ia dar dinheiro não. Aí ele voltou de lá, eu achei que ele ia trazer um diploma, de médico, assim, de advogado, um treino assim, e ele chegou com umas ideias diferentes. Quais ideias? Vim para trazer uma ideia para ele, como ele estava vendendo banana, e as bananas dele estavam meio que murcha, e os doces também estavam ruins. Bom, não estava vendendo não, só estava fazendo papel, porque vendia e não vendia. Estava dando para o gasto, pô. Estava dando para o gasto. Aí eu peguei e trouxe a ideia de fazer suquinho, só que com nome diferente, e usando o produto que ele mesmo vendia, que era banana. Aí eu trouxe o chupinana. Pode ser ver. O pingolé. Pode ser ver. Chupioco. É. E o chupiçoca. É, o chupiçoca o povo gosta muito, velho. Que é de paçoca, né? Ah! E olha uma novidade que eu falei com ele, eu vou fi. Mas agora, quando vai chegar a festa junina e tudo, né, o povo gostar de quentão, né? Então tem que pôr um chiquinho de pinga que o povo gosta. E o pingolé a gente faz com cana mesmo, né, que faz com a rapadura, com a pinga da roça mesmo, com o leite da roça. É tudo da roça. Nossa, também é da roça. Vocês também são da roça. É tudo da roça. Pois é, mas você veio pra vender banana em Sete Lagoas? Eu vim, primeiro, de primeira eu vim pra vender banana. Depois eu vendi o docinho de banana, a Mariola, né? E agora ele chegou com esse trem aí, ó. Aí eu resolvi, ele falou que é agro. Como é que você falou que é o negócio aí? Agro é banana. É agro. Banana é pop. Banana é tudo. Eu adoro banana. E chaclama banana, minha filha. E agora, ó, o chupinano. A ideia dele não foi boa. Foi boa. A gente lançou aqui até o retrato dele. É, põe o retratinho meu, assim, o chupinano. Nossa, vai vendo isso aí agora? Posso ver? Pode ver. Pode estar experimentado, velho. É balãozinho e boa. Gente, é cremoso. Bom. É feito com leite da roça. É com fruta mesmo. Não é estranho que eles fazem de suquinho de pacotinho, não. Hum, me lembrou aquela balaxita de banana. É, é bonita. É igual a da chita mesmo. Olha, tem uma paletória de chita. E eu... Me lembrou a da chita. E onde você está vendendo esses pingolés por aí? Uai, nós estamos saindo aí, né, Ericro? A gente sai, sim. Eu dei a ideia para ele também de a gente estar aí nos eventos culturais. Aí a gente está aí. Ele falou que era para a gente estar aí. A gente está aí. Ó, nós vai na feirinha acústica com o senhor Jorge Machado. A gente boa demais. A gente vai no Quinta na Praça, que o senhor Paulinho desboi também. A gente boa demais. A gente vai nas feirinhas do Boviz. A gente vai nas feirinhas tudo que pode. Aí a gente vende com pinga e sem pinga. E tem o chupirango também, que eu não falo. O chupirango, as moças gostam, que é cor de rosa, é de morango. É com vodka. É com vodka? É de morango com vodka. Qual que é a intenção de usar pinga e vodka? Uai, para o povo ficar alegre. Eles gostam aí. Porque de noite a gente está saindo, né, Ericro? Se nós sair, e o povo fala assim, mas docinho, nós estamos tomando cerveja? É, põe aí, então, né? Depois a gente acaba de experimentar. Com certeza. Ó, deixa eu falar com a senhora aqui. De modo que, eles falam assim, nós estamos saindo de noite e ficar comendo docinho, dá, não, só eles deram a ideia de nós fazer uns trenhos assim. Aí eu já estava pensando mesmo em fazer umas pingas. Mas eu não sabia como é que eu ia vender. Ele chegou com essa ideia de pôr a pinga na banana, chupirana. Depois ele falou para colocar a vodka no morango, chupirango. E quando a gente põe na paçoca, é chupirsoca. O povo estava com chupirsoca. E agora que vai chegar a ser essa junina, né, o povo gosta mesmo de meduim, né. E está preparando muito? Nós estamos preparando muito. O povo faz muita coisa de meduim, né. Além da paçoca, eles fazem canjica, põe meduim. Faz cocada, põe meduim no coco também. E faz também o pé de moleque. Esse moleque aqui também, ó, ele faz pé de moleque também. Ele faz também pé de moleque. Você faz o pé de moleque ou você tem pé de moleque? Tenho o pé de moleque fazendo também o pé de moleque. É, tudo molecagem danada esse menino, velho. Mas ele é até inteligente. E onde eu acho o Ariovaldo aqui em Sete Lagoas, quando eu precisar falar com o Ariovaldo? Uai, além das feirinhas, assim, você pode também encontrar. E eu lá, agora eu estou chicoso, sem base. Eu estou fazendo teatro lá na Casa da Cultura, né, Eric Cross. Eu levei ele também. Você levou ele também? É, não sei se é o nome do teatro, era só o que faltava. Aí quando esse negócio aqui, agora não falta mais nada, não só falta o povo vir lá assistir nós, comprar os nossos produtos da Eric Cross. E quando é que vai ser o próximo espetáculo? Ó, agora vai ser dia 16 de maio. É uma quinta-feira, que é o Projeto 3 em Cena. Que a gente faz assim, o Projeto 3 em Cena, é pra modo de revelar os talentos. Aí a gente convida também o povo de outros grupos, né, Eric Cross. Eric Cross, ele subiu no palco agora, primeira vez. Sério? E o que você fala? Qual a emoção, Eric Cross, de subir no palco com o seu tio? Bom, na minha primeira vez, na hora que eu subi, deu aquele aperto, aquele frio na barriga. Primeira vez sem dar aperto, né? A segunda vez também teve a mesma coisa, só que foi menos. E a emoção foi ótima. Quando eu vi pra plateia, vi que a plateia é cheia, os povo me olhando. Aí já comecei a ficar mais ansioso. Porque eu cheguei a perder até a fala. Cheguei a perder a minha fala, tive que ir um pouquinho no improviso ali, um pouco. Era meio canhado, sabe? Mas depois que eu vi os povo lá bater palma pra ele, aí já perdeu um bocado a vergonha dele. A vergonha dele tava assim, meio escondida, né? Aí agora, agora, tá até com a cuirinha na cabeça. Ficou modernoso demais. Os lenços que a minha tia marrava na cabeça, agora tá marrando o braço. Os lenços que era pra tirar piolho, não era? É, e nós tinha esses trens, né? É. Era na roça, tinha de velho. Era piolho, né? Era de nós, tinha uns trens lá. Pra colocar os bobs, né? No cabelo, né? Tinha que pôr os rulinhos. É, os rulinhos. É, põe os rulinhos na cabeça de velho. É, agora de colocar no braço. É, agora de colocar no braço. É, é moda. É, eu tô inventando essas meninas, elas inventam as modas, né? Mas eu gosto dele porque ele é inteligente e a gente tá nós trabalhando com dignidade, que é importante, né? Sim, com certeza. Ganhar nosso dinheirinho, assim, com facilidade, né? Não, é com dificuldade, mas a gente gosta do que nós faz, né, Elie Clóvis? Mostra só pra gente um pedacinho da fala sua no palco. Pois é, menino. E você foi, e lá, e eu achando que você ia trazer um diploma, e você pega e não trouxe diploma nenhum, né? Trouxe, tia. Eu vim trazer a felicidade, eu vim fazer da sua banana um agro, agronegócio, porque eu fui pra cidade grande e estudei sobre agro. Ahn. Porque banana é agro, banana é pop, banana é tudo. Eu adoro banana. Desde pititinho, que eu gosto de banana, uma assadinha, assim, no prato, com leite, uma assadinha, é, porque lá nós batimos o pitificador, depois que eu vim pra cidade, a gente batimos o pitificador com a velha e faz vitamina. Hum, fica bom. Fica bom. E, Ariorvaldo, como que é a questão família? Uai, a questão família é a coisa mais importante que a gente tem, né? A gente não pode abandonar eles, eles não podem abandonar nós, é tudo de mão dada, meio caminhando junto. A minha família, eu gosto muito deles, porque eles me ajudam demais. Minha sobrinha, minhas irmãs, meus cunhados, tudo ajuda eu demais. Meu sobrinho, eu tenho tantos sobrinhos. A minha sobrinha Mariana, é a que fez isso aqui, ó, a Mariana, ó, tá derramando ali, pode levantar não. É a que fez a minha carinha, gente, a Mariana, é a Mariana, a Mariana é filha da minha irmã, Denise. E você consegue enxergar, por que você falou assim? É porque a gente tá ficando precisando de um problema de vista, né? Aí tem um moço, pode falar o nome dele? Pode, claro. O Ciro, o seu Ciro, lá da Ótica Silvana, que vai me dar um óculos, ele deu óculos pra ele, agora eu encaminho um óculos, a Ótica Silvana. Eles ajudam nós no teatro também. Ajuda também? Ajuda, tem um tanto de gente que ajuda. E quem mais tá ajudando você no teatro? Pode falar? Pode, claro. Quando eu pus os pós-pilhinhos? Eu vou tentar lembrar de cabeça aqui, Márcio, que eu acho que ficou. Ó, menino, tá aqui de vera, espinha? É o óculos que tá fazendo infarto mesmo, ó. Ah, eu tenho que falar que nós vamos também na feira das orquídeas, ó. Vamos, vamos lá. Segura aqui. Na feira das orquídeas nós vamos tá lá agora, vai abrir sábado. É sexta, é abertura, né? Aí depois tem sábado e tem domingo, né? E na Casa da Cultura nós fizemos lá. Era só o que faltava. Nós tivemos o apoio da Optiliv, sei lá, o que eles vendem os ingressos pra nós lá, sabe? O pessoal lá é bom. Que legal. E tem muito apoio da Secretaria de Cultura. As bananas, que a gente vende lá pra Sacolão Popular e o Sacolão Popular depois empresta pra nós. É, muito. Tem a CrowdMob, tem a Diferença Gráfica, que faz os pós-pilhinhos pra gente. É bom demais. As rádios, tudo que ajuda a nós. Tem o Márcio Cabeleireiro. Tem, ó, o Lagoa Espeto e os Três Marias, que faz a Facilar, ajuda a nós demais. Tem a Fotógrafa, que tira e retrata. Nossa, Adriane Silva, né? Gente boa demais, é. Aí tem também o Renzo Aviamento, que deu a nós uns panos, bonito. A Polirecurso Humano ajuda muito a nós também. Quando o nosso congelador extrai, a LR, refrigeração, conserta o nosso congelador pra pôr os pingolés, né? Aí tem também as trans e a CEP, a CEP Recapagem. E as trans, eu já fiz teatro pra eles lá. Também sobre o trânsito. Um monte de menino que eu saio na rua, eles falam assim, ó, você foi lá na minha escola falar sobre o trânsito. Nós olhamos de novo, porque ensinar os meninos a atravessar a rua. Não pode ficar falando celular e atravessar a rua, não. E os pais dirigindo também, não, né? Não pode não. A Ótica Silvana, é tudo só gente boa mesmo. A Secretaria de Cultura e Juventude, a Papelaria Borges, né? E a Casa Fácil também, dá a gente umas tintas. Aí a gente tem um tanto de amigos, sim. Agora, pra você ver, que Chico também, nós temos oportunidade, só pode falar da Vela Samaria, que eles fazem na campanha sobre a doação de sangue. É importante doar sangue, doar medula, uns parentes da gente, às vezes, podem precisar, né? Vela Samaria é bom demais da conta. E isso, eu falava com você, esse também, nós ganhamos uma botinha vermelha, chique, mas da Cássia Coros. Nossa, linda! É, ele gostou demais. Combina com o chapéu dele. Nós vinhamos depressa, né? Porque nós não podíamos chegar aqui atrasados, fazer uma moça tão simpática, igual assim, ela ficar esperando a gente. Pode não. Ah, eu podia ter avisado. Era pra trazer a bota vermelha bonita? É, a botinha vermelha bonita. A botinha vermelha bonita. É, bonita demais. Bom, a gente vai agora pra um pequeno intervalo, né? Eu gostaria de agradecer a presença do Ariovaldo, do Ari Croft. Satisfação toda nossa, né? A gente convida vocês para estarem na Casa da Cultura, depois a gente vai divulgar lá no nosso Instagram. Você tem Instagram? Não, meu Instagram tá Instagram, mas eu tenho Facebook do Google. Eu tenho Facebook do Google. Tem Facebook? É arte cínica lá no Facebook. É arte cínica. Então, só de procurar arte cínica, né? É, porque o que eles repetiram, já desculpa atrapalhar a senhora, mas é porque o povo fala, é arte cênica. Você tá escrevendo errado. Não, é cínica, amiga. Nós é tudo cínico. Minha é cínica, eu sou cínica. Bom, gente, eles são uma peça. E daqui a pouco a gente volta com o nosso segundo bloco. É de ver. Minha é cínica, eu sou cínica. O Hospital Nossa Senhora das Graças nasceu em 1880. De lá pra cá, se tornou referência em saúde para a população de Sete Lagoas e também da região. Atualmente é aqui que mais de 650 mil pessoas de mais de 35 municípios buscam atendimento de alta e média complexidade nas mais diversas especialidades médicas. No Hospital Nossa Senhora das Graças, mais de 70% de todos os atendimentos são voltados para pacientes do SUS. Só para se ter uma ideia da grandeza do Hospital Nossa Senhora das Graças, todos os anos são realizadas aqui uma média de 7 mil cirurgias em mais de 20 especialidades. E esse número é ainda maior quando consideramos as internações, os atendimentos de urgência e os ambulatoriais. No Hospital Nossa Senhora das Graças funciona a única maternidade da região, referência para pacientes de mais de 35 municípios. Por mês, são cerca de 400 partos e mais de 15 mil atendimentos a gestantes, independente se elas têm plano de saúde ou não. Aqui, mãe e filho recebem total assistência. A segurança do paciente e a qualidade no atendimento são valores que o Hospital Nossa Senhora das Graças carrega consigo desde a sua fundação. Por isso, o hospital está equipado com modernos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal. É também no Nossa Senhora das Graças que funciona o serviço de hemodiálise. Mais de 28 mil sessões são realizadas por ano e mais de 95% dos pacientes também não têm plano de saúde. É, só quem precisa ou já precisou ser atendido aqui vai entender o que eu estou dizendo. E você, vai esperar precisar de atendimento para ajudar ou vai começar a fazer a sua parte agora? E você, vai esperar precisar de atendimento para ajudar ou vai começar a fazer a sua parte agora? Olá, estamos aqui de volta com o nosso segundo bloco. Mas, neste momento, a gente vai pedir para que o Ariovaldo se apresente sem o seu personagem. Vamos lá? Vai, e é só pedir, nós vamos fazer isso, né? Está aqui o Gustavo Gomes, né? Bom, e quem é o Gustavo Gomes? O Gustavo Gomes, eu sou um ator de teatro, eu gosto muito do que eu faço e esse personagem veio assim para coroar já essa carreira que eu tenho, que eu faço teatro desde a década de 90. Nossa, tem muitos anos. É, já tem uma boa estrada com vários personagens. Mas este, o Ariovaldo de Pariopeba, para mim foi um machado. Então, eu estou focando basicamente agora o meu teatro com o Ariovaldo de Pariopeba. Porque, inclusive, agora o Ariovaldo se tornou um microempreendedor, né? Vendendo seus produtos. Então, dá um outro foco para o personagem, alinhando os produtos com o teatro. Então, a gente vende dois produtos ao mesmo tempo, que é a imagem do Ariovaldo e o produto, que é o Chupiname. E por que você pensou no Ariovaldo, uma coisa mais, eu posso falar, caipira? Sim, pode falar caipira. Na verdade, ele é um matuto. Ele tem inspiração no Mazzaropi, com visual um pouco do Falcão, né? Eu sempre fui muito fã do Mazzaropi. Meu pai, a gente assistia, em casa, os filmes do Mazzaropi. E o Falcão também, com a preguiça dele, eu sempre gostei muito do estilo dele irreverente. E como o meu teatro, a companhia teatral já chama Arte Cínica, então eu acho que o cinismo do Falcão, junto com a simplicidade, mas ao mesmo tempo a astúcia do Mazzaropi, porque o Mazzaropi tinha muita astúcia, né? Não era muito fácil passar a perna nele, ele sempre dava um jeito de dar a volta por cima. E o Ariovaldo tem isso, é um sertanejo, típico aqui do sertão mineiro mesmo, e que tem essas raízes baseadas mesmo no folclore. E como eu sou filho de uma folclorista, né? A rainha Conga Cecília Preta, eu fui criado com essas figuras lá em casa. Então eu trago do Ariovaldo muitos dos compadres da minha mãe, que iam lá levando essas guloseimas da roça pra ela, rapadura, melados e tal, e ficavam lá conversando com ela. Eu tenho essa memória afetiva da minha infância, que é a base fundamental mesmo para a criação desse personagem. Ah, que legal. Bom, e o Ari Kroves? Quem é o Ari Kroves na vida real? Ari Kroves na vida real é João Victor Cruz. E entrei nesse teatro graças ao Gustavo. Eu passava na rua, eu até distorcia da casa dele, eu passava do outro lado do passeio por causa... Que nome é doido! De boato mesmo. Aí comecei a ficar passando só do outro lado. Aí um dia, teve um dia que ele me parou na rua e perguntou sobre o Furias de Reis. Se eu sabia, se estava já acontecendo, e que ele tinha montado o presépio e não tinha chegado ainda na casa dele. Aí eu peguei, comecei com ele, falei sim, eu ouvi. Na rua de cima da minha casa, já ouvi eles lá cantando. Aí foi puxando o assunto, foi puxando o assunto. Aí alguns dias depois eu precisei de uma ajuda. Aí eu imaginei, será que quem pode me ajudar? Perguntei a algumas amigas minhas, elas não puderam me ajudar. Aí uma delas falou, conheço um homem. Porque ele sim, ele vai poder te ajudar, com certeza. Aí foi e falou, é Gustavo, ele mora em tal casa, em tal lugar ali. Eu falei assim, ah, eu sei qual que é, mas não sei se eu vou ter coragem de ir lá pedir ajuda, não. Falei de jeito mesmo. É porque a minha casa sempre foi muito cheia de muito festeira. E eu trabalhando com carnaval, então sempre muita euforia na minha casa. E na verdade, o preconceito com o artista, ele existe, né? Essa questão da gente trabalhar com arte, mudar o nosso visual. Porque eu faço, 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 eu faço. Então determinadas pessoas tinham uma visão, ele tinha essa visão distorcida, como quem diz ali, é a casa de um doido, uma loucura ali. Porque ele sai vestido de mulher, ele sai vestido de palhaço, ele sai vestido de... Então as pessoas às vezes não entendiam. Então como eu, o Guilherme da Ferreira, fez uma turma de reis, fez esse contato com essa visão que a gente se tratava de um doido dele. Eu me aproximei para saber se ele é próximo da turma de reis. E eu estava tendo. E eu me aproximei para saber da turma de reis. Então ele, a partir disso, ele teve outra visão do Gustavo Gomes, né? Porque era essa questão que eu sempre fui ligado ao folclore, ao carnaval. Então o bichinho do teatro, uma vez, ele vai com a gente. Não é isso, meu amigo? É a graça de todos aqui, no teatro. Bom, e quando nasceu essa paixão pelo teatro, do teatro? Bom, como eu disse, Anny, dessa vivência minha da infância mesmo, né? A minha casa era muito cheia de festas e no presépio ia pastorinhas, folias de reis. Minha mãe levantava a bandeira de Nossa Senhora do Rosário, ia muitos festeiros, muitas guardas de Congo, moçambiques. Então, ela também participava do carnaval, ela que fundou a primeira escola de samba em Sete Lagos, que teve uma ala de baianas. A primeira ala de baianas foi ela que fez. Então, isso tudo tem um pouco de teatro, né? E eu, junto com o carnaval, como o Joãozinho 30, aprendi isso com o Joãozinho 30, o grande carnavalista da Beija-Flor, que disse que o carnaval, na época, é um grande teatro, né? Onde o enredo é o roteiro, as alegorias dos carros são o cenário, né? E, então, todos os destaques e tal, são os atores que estão ali levando uma história na escola de samba para a Avenida, como uma grande ópera, né? Então, essa essência minha é do pop-lore, é do carnaval, é da alegria de viver no meio dessas peças e das pessoas típicas, assim, que frequentavam a minha casa. E sempre com muita alegria, eu sempre fui muito observador desde criança. Então, eu ficava imitando, às vezes, uma pessoa saída de casa, e falava assim, a mãe, como é que pulando conversa e tal, ela estava engraçada. Fica remedando os outros, não, menino, isso é feio. Remedando, eu estou remedando o que eu tive até hoje. Eu acho ótimo remedar as pessoas. Remedado, né? E o que você vai criar um personagem, além do melhor, do outro, do outro, do outro, do outro, você não tira nada de inspiração? Bom, eu sempre li muito. Eu passei a gostar muito de ler, e eu lia também a Agatha Christie, que me levava para uns fantasiosos, que foram muitos fantasiosos. E eu sempre fui muito, assim, que eu fui muito, 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 muito aluno, porque eu fui gostar muito desse mundo fantástico dos livros. Eu fui trabalhar na biblioteca em Belo Horizonte, apesar de eu ter seis anos na biblioteca pública estadual, que eu me desce. Então, que me deu essa base também, com a leitura, lá eu conheci artistas na biblioteca. Então, eu tenho essa inspiração também cultural da leitura. Eu sou um autodidata, assim. E de tanto ver também, porque eu tinha lá, eu tinha oportunidade, eu morava próximo da Praça da Liberdade, então eu via sempre movimentos culturais ali naquela região. Eu apresentava muito o Palácio das Artes, o Teatro Francisco Nunes, o Teatro Clara Nunes. Eu aprendi muito vendo, né? E cheguei a fazer o NET, mas na época o NET NUCLE de Estudos Teatrais nem era reconhecível como NET. Não dava nem certificado. Eu fiz lá uma iniciação teatral. E fiz a iniciação teatral também na época da dona Miralda, que era diretora do Departamento de Cultura de Sete Lagos, que me deu bolso para frequentar a Escola de Artes Lia Salgado, que eu aprendi zapateado, aprendi dança afro, aprendi jazz. Então, aquele mundo foi muito mexendo tudo, muito com a minha cabeça, com os 16 anos, né? Então, eu estava naquela formação mesmo. E foi essa base da minha mãe, com essa cultura que eu fui agregando ao longo do tempo, né? Sempre fui lendo. E também o maior foco da minha criação é o ser humano. São as pessoas que eu encontro na fila de um banco, na casa lotérica, no mercado central, no sacolão, no supermercado. Eu fico observando a conversa das pessoas. O ator, o artista tem essa questão. E é aí que a gente puxa os diálogos. Porque eu queria ouvir escrever as outras peças, né? E o pessoal gosta. O meu cinismo cênico, ou da minha cena cínica, não sei. Bom, e já que você é um artista do teatro, qual é o maior preconceito que você tem enfrentado, principalmente nos dias de hoje, né? Que a questão da cultura tem ficado tão baixo, né? As pessoas não têm dado tanto valor como deveriam. É. Eu vejo, assim, que eu, enquanto artista, tenho que carregar essa bandeira da arte e da cultura como base fundamental da educação. Educação e cultura que vai mudar o pensamento do ser humano, do cidadão comum, para saber quem eleger, ficar antenado, porque sempre, desde sempre, a arte que é que movimenta a educação e a cultura de um povo, que forma opiniões, né? Então, a gente tem que estar sempre em evidência, levando esses questionamentos políticos, de uma forma, às vezes, contundente, e às vezes, satirizando, porque, às vezes, o cidadão comum, ele pega mais pela sátira. A gente rindo das nossas próprias desgraças, às vezes, marca mais do que viver só aquele drama. Eu acho que marca mais. Inclusive, como eu sou, às vezes, contratada para fazer apresentações em escolas, eu sempre coloco um pouco, uma pitada de humor, do sarcasmo, dentro das mazelas da vida, de uma forma cultural e educativa, que dê para as pessoas fazerem as pessoas pensarem, né? Sim. E qual o recado que você deixa para futuros artistas, Gustavo? Ficar sempre ligado, antenado no que está à sua volta em termos de arte, não ficar só no Google, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Vamos folhear, né? Eu gosto muito do teatro de revista, porque a minha base é o teatro de revista, né? Vamos revistar, né? Como estão as coisas, não só pela tecnologia, lógico que a internet é tão importante no mundo atual, mas eu acho que falta um pouco do artigo, o artigo, você tem que procurar arte de todas as maneiras. A informação pela mídia, ela é fantástica, mas pegar num livro, pegar numa revista, tocar nas coisas, tocar nas pessoas, né? Conviver com os artistas, gostar do que faz. O João Vitor falou comigo uma palavra muito legal, uma frase, um pensamento dele, que ele falou para a mãe dele, Mãe, quando eu vou no estado no jato, eu vou lá. Então, o mundo só sabe, o mundo é muito alegre, é muito feliz por isso. Porque nós artigos, nós temos que passar alegria e emoção para o povo. Quando a gente tem que ser falado, tem que ser falado com veracidade, com a experiência, com a experiência, com as opiniões, é muito importante. que é essa alegria, que é o resultado, o bebê do que eu sei, a gente tem que ir batendo. Tá bom. Que pena. Que papo tão agradável, né, Jô Vitor? A gente quer, sim, ter mais oportunidade, ficar muito importante para o seu personagem, mas o seu personagem, ou o seu personagem, que é aquele, sabe, nos bastidores, que tem uma drag queen. É, tem a Lady Guta, tem a Dinorah, e tem também o Palhaço Dom Pepe, que é muito requisitado para o seu personagem infantil. A gente tem que agradecer, por muita sorte, né, para o seu personagem, Vindouros, com o teatro, dia 16, né, 16 de maio. Isso, dia 16 de maio, sexta-feira, marcando agora o... o que é o César do Crovis, para ter um reterruto, uma capa sinfrona, um abraço para o Luiz Fabián, para a Dora do Curso Melelé, e também a Rani, da Carroça Teatral, que vai fazer o papel da Mariola, a Galinha da Bola. Nós estamos agregando valores de outros, também, que vai ser frutático. Era só o que faltava, faltava quem? Agora tem o Oricrovis. Faltava o Supinando, tem o Supinando. Faltava o Oricrovis, com mais artistas. Tem a Rani, tem o Luiz Fabián, que estamos aí, junto, convidando a todos vocês, dia 16, uma quinta-feira, 16 de maio, às 20 e 30 horas, na Casa da Cultura, com ingressos antecipados, na agenda, na Opt-Leaks, a R$12,00 antecipado, e R$6,00, meia entrada, para estudantes e idosos. E aí, E aí A CIDADE NO BRASIL